Lói estás! Lói bateria! Chegou a hora! Laciça! Vamos lá! Demorou! Demorou! Tem balanatã, pijora rara Nesse canal que é o Saara Tem balanatã, pijora rara Nesse canal que é o Saara Paraíso, paraíso que o dia encontrei No coração desta cidade Vim, vem, se fiquei São cem anos de idade Hoje a está-se está Tem história pra contar Vem pra lá te vai cuidar É leilão, é leiloeiro É pregão, é pregoeiro A promoção vai começar Carrega, vamos, moço Quem paga um leva três Eu perco tudo, mas não perco o brequeiro Carrega, vamos, moço Quem paga um leva três Eu perco tudo, mas não perco o brequeiro Babel, Babel No comércio foi um pedaço do céu Pedir a São Jorge Guerreiro pra nos ajudar Achei, nesse tom do rebanto para descansar Sonhei, acordei, na minha visão Na cabeça da leão Sonhei, acordei, na minha visão Na cabeça da leão Tem balangadã, que joia rara Nesse canarã Que é o sarra Que é o sarra Que é o sarra Que é o sarra Vamos lá, nós Beleza, beleza, beleza Que é o sarra Paraíso Paraíso que o dia encontrei No coração desta cidade Vim, vem, se fiquei São cem anos de idade Vamos lá, vamos, moço Quem paga um leva três Eu perco tudo, mas não perco o brequeiro Babel Babel, no comércio foi um pedaço do céu Pedir a São Jorge Guerreiro pra nos ajudar Achei, nesse tom do rebanto para descansar Sonhei, acordei, na minha visão Bateria, minha talha de ouro Sonhei, acordei, na minha visão Na cabeça da leão Tem bala da dança Que joia rara Nesse canarão Que é o sarra 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 Nesse canarão Que é o sarra Paraíso Paraíso que o dia encontrei No coração desta cidade Vim, vem, se fiquei São cem anos de idade Poxa, está assustado Tem história para rodar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Quero, então vai ter boeiro Quero, então vai ter boeiro A promoção vai começar Carrega a bola no rosto Que é o sarra Que é o sarra Que é o sarra Obrigado.